Olá, apresento hoje ao internauta a placa AVR Master. Essa placa vem equipada com o microcontrolador ATmega16. Ela vem com os seguintes recursos. Teclado matricial, onde através de teclado você vai poder inserir informações no kit didático. Vem com um display de 7 segmentos, para que você possa mostrar informações nesse display. Vem com um display LCD, para você fazer uma interface com o usuário. Vem com um transmissor e receptor de RF de 433 MHz, para você poder comunicar via rádio de frequência nessa frequência. Vem com um buzzer, vem com um display gráfico 128x64 pixels. Ela vem com um conversor lógico digital, com um potenciômetro para você fazer a medição. Vem com uma comunicação serial RS-232. E vem com gravação em circuit. Ou seja, você não precisa adquirir um gravador, caso tenha um PC com porta serial RS-232. Você pode gravar perfeitamente essa placa didática, ou seja, o arquivo X da mesma. Essa placa didática, na aquisição da mesma, acompanha cabo serial RS-232 e fonte. Além de um CD repleto de informações, com esquema elétrico, datasheets, softwares e exemplos que demonstram o uso da placa, com todos os recursos nela apresentados. Pedimos aos internautas que, caso tenham dúvida, por gentileza nos contactem através do nosso site, o endereço www.cernetastech.com.br. E tire suas dúvidas por e-mail. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.